o que é rapaziada beleza quem falar que o game é que o game é que o game é que o game é que hoje estamos aqui para mais um glitch aqui mas no mapa cria jane né mapa novo de dlc cria jane mar morto olha que legal não sabia que era o mar morto dead se e eu estou aqui vou mostrar alguém de vocês não é muito útil assim para pegar aqui os mais um vídeo interessante você fazer onde você quiser que eu posso eu posso dar para vocês é a vocês precisam ter o c4 que é mais fácil fazer não necessariamente precisa mas é mais fácil e a reconexão aí vocês podem ver é eu acabei de gastar infelizmente mas eu vou recuperar aqui rapidinho enquanto eu falo com vocês na verdade o que a gente precisa fazer é é se redirecionar para essa parte aqui do mapa na parte do meio eu sei que seguinte como já falei não pode não é muito útil é no multiplayer ele não vai ter nenhuma vantagem de sobre os outros de kills e etc mas é uma parada interessante e quando eu conseguir eu já volto com vocês vou mostrar é claro que você vai ter que realizar ele aqui nessa parte do mapa para você quatro aqui você quer se matar e aí cair em baixo com a reconexão e nascer em baixo né ontem tá fazer isso quando eu conseguir eu volto com vocês ok olha só de primeiro consegui na verdade nem precisei cortar ver que foi fácil é só vocês podem ser quatro você vai cair e bom voar lá você vai ativar o c4 ou você vai ativar a reconexão para fazer isso online tranquilo também eu já testei é mentira não testei mas eu sei que gente já fez aí já testou é e já funcionou eu só tomo cuidado para vocês que vocês ali no mapa ou se estão que eu tô vendo só vendo que eu tô fora do mapa né então naquela aquela parte de vermelhinha é tentou fazer não se afastar muito porque ele vai dar aquele aquela barreira é falando que ó aviso aí não sei o que se você vai sair dos limites do mapa tal aí não vai dar certo não é muito bom isso aí ok então é isso aí pessoal eu acho assim a única coisa que eu acho que de você pudesse matar o cara é realmente de sniper apesar de que sua vantagem aqui não é nada de demais é nada grandes né era bem pra que na verdade isso aqui mas e pra gerar algumas reações no multiplayer é uma parada interessante esse é assim se você gostou é quem sabe eu faço isso no multiplayer e traga umas reações com vocês sei lá de amigos porque de pessoas lá vai ser meio difícil olha lá uma fabulgadinho aqui pá não sei o que lá então estão aí fiquem com o savio aí é bonita talvez não sei mas é isso aí pessoal se você gostou deixa o seu like é se de alguma forma o glitch foi útil isso lá para causar de festimento alegria por um momento deixa o like também compartilhe vídeo se inscreve no canal se você é novo vídeo quase todos os dias em lives às sextas-feiras e fim de semana e feriados ou eventos importantes ou eventos importantes ou eventos importantes é isso aí pessoal muito obrigado eu vou ficando por aqui você ficando por aí e até o próximo vídeo valeu tchau fui eu vou ficando por aí 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 eu vou ficando por